Olha como que tá as margens do rio São Miguel, gente. Olha a situação. Gente, é um mundo de água, hein? Some pra lá, ó. Tá chovendo e ainda vai chover mais. Olha a situação, as árvores ficam tudo água. Olha ali, a água tá bem próxima. Olha aqui o ninho, olha aqui o ninho dele. Não pode acessar os carros aqui, não. Saí com eles. Ó. Tá chovendo, tá vindo uma chuva, ó o barradão lá, ó. Aqui tá pingando já. Você tá vendo aquela árvore lá, ó? Aquela árvore branca, grossa? Eu coloquei uma traíra de um quilo no anzol e joguei lá. Aí o peixe puxou e me levou lá pra barradão. Tô nem em seus casos de pescador, contando mentiras. Gente do céu. Olha. Ó. Pega ela aqui, amor. Cheia de formiga, amor. A Rinalda é só parada, né? Mata. Eles vão lá na barranca do rio, gente? Vamos. Jesus Cristo. Cheão os carros aí, ó. Ah, tudo, hein? Aí, aí. Papai, ele ouro, papai não pegando o colo. Até vai pegar a hora que deu, tá bom? Vamos, papai, não pegando o colo. Vamos, filha. Papai, não pegando o colo. Não, não vou mandando, ó. Vai perto de mim. Não, não, não. Não, não, não. Não, filha. Não, filha, não. Filha, vamos mandando mesmo. Para. Demonstra aí com o site e com a cobertura. Ó, pessoal, a ponte. Embaixo da ponte. Estrutura. Dá para morar aqui, ó. Caso alguém ficar sem abrigo, ó. Cara, como que era tão difícil aquela ponte, por isso que arrancava. Olha aí. Olha aqui a antiga estrutura da ponte, né, Negrito? Aham. Nossa, quantas vezes vem enchente aqui e levou a ponte embora. O povo sofria na época das enchentes, ó. Agora tem a ponte nova aí, ó. Beleza. E agora vai ter que ser enchente. Para poder não ficar lá daí. E está limpa a água, não está suja não, né? Porque é natural aqui nessa região, essa água preta aí, ó. Está cheia, mas não está suja a água não, gente. Mas vocês viram lá em cima do outro lado, lá, ó. Muita água passando para debaixo dessa ponte, hein. Toda aquela enchente. Você está com medo? Não é não, mãe. É não. Você está com medo, Rilinha? Não, sim. Está? Está com medo não, né? É lindo, né? É lindo ver isso, né? Olha, gente. É muita água, hein. Mês de fevereiro de 2021 finalizando, não, não. Estamos em 15 hoje. Acho que é dia 15, ó. E ainda tem muita enchente passando por aqui. Tem muita água. Achei interessante isso aqui, ó. Olha só o barulho das águas, gente. É lindo. Ó. Está passando caminhão aí em cima, hein. É o quê? Pulou, hein. Nossa, gente. Que medo que dá esse barulho. Um lugar que nem esse eu não durmo não, hein. Olha. É água que não acaba mais, hein. Jesus Cristo. E é só me ganhar. Eu mesmo, eu já não tô curando. Eu não tô curando. Meu amor, vamos pôr. Eu já soube. Eu tira aquele bote que tá lá lá. Eu vou com o jíper. É um jíper. Eu sou, Miguel. Porque o povo nem sabe. Porque até não vai grisar que nessa época. Eu trouxe muito as cordeiras. O que você acha que já deixou carro? Ó, pessoal, como que é a estrutura aqui de baixo? Faz uma cabeceira. Eu não olho, coloco as pedras. Ó, quanta pedra. Tudo pedra-ferro. Faz uma montanha de pedra. Imagina, olha a grossura que é isso. Olha como que isso tem resistência. Olha a grossura. Olha. E como tem casa de marimbondo também. É isso aí, debaixo de uma ponte. Quem nunca viu, dá para morar. Mas eu não teria coragem pelo barulho. Oi, amor. Vem lá, vai ter cobra por mim aí. Você tem medo de cobra, amor? Pode ter cobra, porque a cobra fica embaixo de pedra. Você tem medo de cobra? Então vem, amor. Então vamos. Bom, quem gostar aí, só compartilhar. Deixa seu like, não esqueça. Isso é a ponte sobre o Rio Preto. Essa ponte aqui é menor. Ah, do Rio São Miguel é 100 metros. Essa daqui tem 75 metros de extensão só. E aqui é a vargem. Tá cheio também, pessoal. Tanto numa margem da BR, quanto na margem de outro lado. Vai toda a vida. Ó. Ó, pessoal. Lá passa o rio. E aqui a gente atravessava para ir acampar lá naquela árvore, lá na frente. Vou puxar a árvore para vocês verem, ó. A gente, na época da seca, a gente ia nessa árvore ali. Agora, ó, como que tá, ó. Como encheu. O Rio Preto, ele se encontra com o Rio São Miguel. E alaga tudo, ó. Tudo alagado. Eu vou seguir, ó. Ó. Só a altura da vista. Dos dois lados da pista, você vai ver água. Ainda aqui pra lá agora. Sentido. Vai estar no sentido Seringueiras. A São Miguel. A margem direita. Aí daqui do Rio Negro, até no São Miguel tá alagado. E vindo de lá pra cá. Vindo de São Miguel pra cá. As margens direitas também. Você vai ver o alagamento. Do Rio São Miguel. Até uma boa altura. Depois é que... Depois é que a gente... Sai um pedacinho e daí já chega aqui também. Então, ó. É muita água, hein. Pensa. Pensa em água. Esse lugar. Ó, de quanto tá lindo. Fevereiro ainda. Não deu ainda enchente de março, não, ó. Tá desse jeito. Ó, pessoal. Tá alagado. Tá bem alagado. Olha lá. Tá longe. Tá longe. Tá rio e feio. Tá rio e feio. Olha como tá. Não sei se vocês conseguem ver lá. Ó. Um gado amontoadinho lá. Um rio de ter terra nas margens desses rios grandes. É isso, ó. Nessa época alaga tudo. O gado fica encolhido lá. A gente veio aqui. Pra visualizar. Ó. Passei em família. Marido, filhos, geros, netinha. E olha aqui. Tô em cima da ponte. Olha, pessoal. Que visão. Que paisagem. Vendo? Aqui, ó. Ali é onde passa o rio negro, ó. A cor da água. Preta. Rio preto. Ó. Vai toda vida. Aqui desce, ó. Encontra e vai embora. O Joni, esse que tá vindo de lá é o rio São Pedro? É o rio São Miguel? Esse aqui é o rio preto. E aquele lá? Aquele lá é o rio São Miguel. Ó, gente. Aquele lá é o rio São Miguel. Que a gente viu lá atrás naquela ponte. Ele vem e passa aqui, ó. Quando ele chega aqui nesse ponto, ó. Encontra-se os dois. Ó. Os dois se encontram. Que é o encontro do rio preto com o rio São Miguel. E desce. É isso que eu quero que vocês compreendam. Aqui pra lá é dois rios desce. Sentido sul. E... Nessa época, ó. Como que ele vem lá, ó. Contornando, ó. Tem dois braços. Ali ele se divide. Lá naquela árvore verde. Lá, ó. Bem lá. Ó. Bem lá naquela... Tragar um pouco daquela castanheira ali, ó. Ele divide. Dois braços. Um segue reto. Contorna lá, ó. Passa atrás daquela mata. E o outro desce aqui, ó. E passa aqui, que é a varja. Na verdade, o rio passa lá. O leito do rio é lá, ó. Lá. Lá atrás daquelas matas. Aqui é só a varja que desce, ó. Aqui a gente... Na época que é permitida a pesca, a gente sempre pesca. É um lugar bacana pra pescar. Isso aí. Quem gostou, deixa o like aí. Obrigado. E aí, ó. E aí, ó. Olha, até lá naquela mata, se vocês conseguem ver, ó. Então, a urna está pegando ali, ó. Essa época é normal, se eu for nessa região. E aí, a gente para o barco do Iwaporelli. Então, vai lá para o barco do Iwaporelli. Então, é... Aqui não causa prejuízo pra ninguém, né? O barco do Iwaporelli. Aqui é o barco do Iwaporelli. O barco do Iwaporelli. A gente vai lá. E aí, ó. E aí, ó. Então, é normal. E aqui na época da seca, quando está muito seco, aonde que tem o grama, a passagem, a compassem do gado, tem essas margens aí. E agora vocês podem observar. Então vocês podem observar. E é também que é muito bom para o peixe. Porque nessa época os peixes sobem, formam, e eles terminam pegando tudo que tem nessa vegetação. Tchau, gente. Hoje é só. Obrigada.